Eu sou a Nicole A1, eu sou a Letícia Borges e esse é o podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Este é um podcast semanal. Hoje a gente está com a Andréa Tedesco, ela é atriz, arte educadora e ela trouxe um livro chamado A Política Sexual da Carne, uma teoria feminista vegetariana, da Carol J. Adams. Tudo bem, Deia? Oi, Ni. Tudo bom? Tudo ótimo. Por que esse livro? Então, eu gosto desse livro porque ele é um livro escrito por uma ativista e ela conta, divide um pouco a história dela com a gente. Então, ela começou com ativismo no feminismo, ela narra que ela cedia a própria casa como abrigo para mulheres vítimas de violência e ela teve pessoas se manifestando na frente da casa dela contra o aborto e ela era envolvida com a liberação. E aí ela começa a praticar o veganismo e começa a se perguntar onde essas duas, onde o feminismo e o veganismo poderiam se encontrar. Ela primeiro tinha isso intuitivamente e ficava se perguntando e não conseguia muito bem fazer a ponte e aí ela vai criando, é um livro que demora uns 15 anos para ser feito, porque primeiro é muito intuitivo, ela começa a levantar nos romances que ela está lendo, ela levanta então uma violência ali, uma violência sexual, uma opressão contra a mulher e aí ela, aí tem uma descrição de um jantar, na descrição desse jantar então o papel da carne naquela mesa, enfim, ela começa aí muito intuitivamente e eu gosto do livro porque é um livro que tem a utopia das causas caminharem juntas e não separadas, né, que eu acho que é bem importante, né, seria bem importante, é uma utopia, a gente sabe, ainda mais no período que a gente está passando em que, enfim, há uma cisão mesmo, né, difícil de aglutinar as lutas e tal, acho que a gente vai ter que chupar essa manga nesse período, não vai ter jeito, é o período que a gente está, ele faz sentido, eu acho que isso vai, mas eu gosto do livro por causa disso, né. E ela nessa, ela vai descrevendo essa trajetória dela e ela conta que ela, a primeira vez que ela pensou sobre a questão da violência contra os animais foi que ela, ela tinha entrado na faculdade, então ela mudou de cidade e ela volta pra casa dela. Quando ela volta pra casa dela, uma pessoa bate na porta gritando que alguém tinha atirado no cavalo dela e ela chega no estábulo e vê ele morto e aquilo pra ela é, obviamente, né, uma violência muito grande e ela diz que aí ela se pegou à noite comendo um hambúrguer e pensando no cavalo. E aí, é, e aí essa é uma primeira conexão que ela faz, né, que ela diz que o feminismo é uma estratégia pra você, é, transformar o que era considerado um fato em uma contradição. Eu acho isso muito interessante. E aí ela entende que ela tem que transformar, então, um fato, que é eu como carne, né, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte em uma contradição. E ela tava vivendo naquele momento exatamente isso. E aí ela vai radicalmente tentando, é, aí ela diz, né, que ela demora muito, ainda alguns anos, pra parar com a carne, né, porque ela era estudante e não cozinhava. E aí isso também é uma questão que me pega, né, porque o capital, ele tem disso, né, ele tira seu tempo, né, você não consegue produzir sua comida, aí ele te vende um ultraprocessado super bacana, e aí isso passa a ser um argumento, inclusive, pra você, você não é dono do seu tempo, você não é dono da sua comida, e você tá super dentro desse, desse sistema maior, né. Então, eu acho que tem, tem coisas, tem momentos preciosos em que ela consegue fazer essa correlação muito bem. Tem outros momentos, ela não é, ela não é acadêmica, né, então é um livro que não tem esse rigor, mas eu acho que é um livro muito bacana pelo tanto de história que ela divide com a gente. E ela, às vezes, coloca alguns trechos de outras obras, de romance, né, ela faz uma análise do Frankenstein como sendo, é, como sendo o, não o Frankenstein, mas a criatura, né, como sendo um ideal de, de homem romântico, né, que então vegetariano, que só come é, frutos e tal, enfim, e ela faz uma análise super bacana, né. É muito legal isso que você falou da gente conseguir aglutinar as lutas, né, porque eu acho que a política feminista é justamente isso, né, quando a gente compreende que o inimigo é um só, né, a gente entende que o inimigo é um só, que é o patriarcado e o capital, a luta é a mesma, quem quiser derrubar o patriarcado tá do meu lado. Sim, mas é isso. Basicamente é isso. Mas é isso, e ela, ela tem, ela descobre a obra dela quando ela descobre uma, um termo que ela chama de referente ausente, e que serve tanto pra opressão feminina quanto pra opressão dos animais, violência contra os animais, que é a mulher deixa de ser mulher é a coisificação, né, então ela passa a ser uma coisa, um objeto, né, e a carne também, então os nomes, dados, cunhados, né, que são, então você tá comendo, é, é um... Um bife, um steak, um steak, uma picanha, você, então a partir do momento que você tá comendo uma picanha, você não tá comendo um ser, você tira o referente original, não tá lá, que é o bicho, que era um ser, que tinha vida, a morte também foi tirada, porque é comida, né, e essa objetificação também existe com a mulher, quando você tem, né, a exploração sexual do corpo, a super sexualização e tal também, você tem, né, uma anca, você tem um filé também, então você tem tanto esse encontro que as duas, os dois seres são tratados dessa forma, objetificada, mas você também tem muitos casos, e aí eu acho que é muito legal quando ela começa a abordar isso, que são casos em que ela tem várias fotos no livro que são assustadoras, assim, de propaganda, tanto de comida, quanto às vezes de revista pornográfica, ou revista pra saúde e tal, em que tem, sei lá, é... escrito vaca, porco, e aí você tem uma pata de uma vaca com uma cintaliga, então você tem um animal ali representado, mas o referente ausente é a mulher, e ao contrário, também, assim, tem, acho que o caso mais horrível é de... tem uma revista masculina, em que sim, tem uma mulher de costas, com uma calcinha super enfiada, assim, e aí escrito filé, então também a mesma coisa, se trata de uma mulher, mas o referente ausente é o animal. E aí o caso mais horrível é uma foto que, nossa, eu demorei pra digerir, que era uma revista sobre produtores de porcos e bois e tal, e, meu, e a capa é uma porca, meu, numa posição como se fosse uma mulher num divã, sentada, é, tipo, com as patinhas pra dentro, assim, ai, gente, é uma coisa horrorosa, assim, e aí sim, né, essa é a porca vencedora do prêmio, sei lá qual, de quantas arrobas, sei lá como que eles medem uma porca, como eles analisam, né, mas ali o referente ausente é uma mulher, né, então aí ela aborda sobre a violência, né, os termos que a gente usa, né, eu me senti, me senti um pedaço de carne, né, como todos esses termos vão fazendo essa, essa intersecção, né, entre a violência, que é uma violência, é, do capital, do patriarcado, enfim... E do discurso, né, da fala, da construção da retórica, né, tem uma coisa, eu acho que é nesse livro também que ela fala também dessa ilusão, né, porque a gente tem essa coisa do comer carne atrelado muito à força do homem, né, a virilidade, então o homem que pegava a carne pra gente comer, então é quase uma consagração, né, da masculinidade, da importância da masculinidade, mesmo hoje que, enfim, né, que é muito fácil comprar carne, né, que você vai no açougue e compra, você não precisa ser um mamute que você vai lá derrubar com a sua mão, né... Inclusive eu fico, é, inclusive eu fico chocada quando, em pleno 2018, eu vou ver um espetáculo e ele tem lá um pedaço de carne pra simbolizar algum tipo de violência, eu acho muito idiota, porque é isso, a pessoa não saiu, não matou aquele boi, ele comprou um frango da Sadia, gente, eu acho uma coisa... Um frango da Sadia que tem um frango, né, como logotipo, né, a Sadia que tem uma isenção de imposto no Estado recorde, entendeu, com a cultura sendo totalmente contingenciada, então assim, e aí acha que aquilo, aquele frango em cena é uma coisa revolucionária, aquele frango em cena é tipo, faz parte do sistema total, meu amigo, e aí a gente começa a pensar como é que a gente quebra esse nosso modo de ver, né, porque o tempo todo a gente descobre que o nosso modo de ver, ele tá totalmente viciado por essa nossa cultura, né. Até nessa lógica de que a gente precisa da carne, tem um... Tu preciso lembrar, em que livro eu li isso, mas que vai falando... A Anne Rame falou disso muito, né, aqui também, no Calice à Espada, mas que a gente tem uma ilusão de que o homem, que o fato da gente comer carne que constitui a evolução do ser humano e tal. E já tem um monte de gente refutando essa ideia e falando que a carne que se comia era muito pouca em comparação com nozes, com raízes, com não sei o que, né, então a responsável pela evolução da nossa alimentação é a mulher, né, tipo, é a mulher que era quem plantava, quem colhia, quem não sei o que e tal, porque a mulher não saia pra caçar porque tá cuidando da cria e a cria pode chorar e tal. E a carne, aqui nesse livro ela fala isso, que a carne era rara, né, era muito rara, porque... Ela define quatro estágios, né, a carne, primeiro você, quando você era coletor, é o primeiro estágio, você só comia quando era alguma coisa que você conseguia matar com a própria mão, um rato, sei lá, alguma coisa assim, ou um inseto, né. Aí, depois, o segundo estágio é quando você caça, que aí você cria instrumento pra caçar, ainda é raro, raríssimo. E aí, o terceiro estágio, você começa a criar com cuidados, né, e mesmo que depois o bicho vá terminar na mesa. E o último estágio, que é esse, que é da produção industrial, que é uma produção que é uma produção que é um rastro de destruição, né. O agronegócio no país mata sem terra, mata índio, explora quem é o transportador, explora os trabalhadores. Quando a gente fala de trabalhador explorado, as mais exploradas são as mulheres. Enfim, é um rastro de destruição e morte, na verdade, né. Que é essa abundância de carne que a gente tem, né. A gente pensar que a gente, no mundo, a gente é mais ou menos seis bilhões de seres humanos e tem sete bilhões de bichos encarcerados, sem contar os peixes. Quando se fala de peixe, o número é ainda muito maior. Muito maior. Muito maior. Mas, voltando à questão da virilidade e tal, ela descreve alguns jantares no livro e fala da questão da guerra, né, que na época de guerra a carne era destinada toda para os soldados e aí, então, para as famílias, para as mulheres, para as crianças ficavam os outros alimentos, que são alimentos em que você liga a ideia de alimentos delicados, alimentos femininos, né. Sem graça. Sem graça, sem sabor. Esforço, exatamente, assim. E que também acontece muito da mulher não gostar, não querer carne, cozinhar para o homem. Eu tenho amigas que eram vegetarianas e voltaram a comer carne porque elas que cozinham e o marido gosta de carne. Então, é uma coisa... Em casa é assim, mas o Jimmy que faz a comida dele. A carne dele, sim, é. Aí é outra coisa, assim, mas você ter todo dia, você todo dia cozinhar aquilo, é... E isso que você estava falando lá no começo da relação, né, do referente ausente da mulher e da carne, eu passei por uma experiência agora no jogo, eu sempre falo, cada vez eu falo de um jogo que é muito legal, gente, né, chama nós para fazer o jogo que é muito legal. Numa escola aí que a gente foi e eu estava falando disso, dessa objetificação da mulher e aí eu dou uma responsabilizada na molecada que está passando os nudes para frente e tal, né, e aí eu falei isso para eles porque o que... quando a gente quer convencer um moleque a não passar um nude, a frase que vem na boca é, e se fosse sua irmã, e se fosse sua namorada, e se fosse sua mãe, e se fosse sua vizinha, e se fosse ela eu, porque a gente precisa criar na nossa cabeça, né, criar uma afetividade, deixar, transformar aquela foto numa pessoa, olha que loucura, uma foto de uma pessoa, precisa contar para ele que aquilo é uma pessoa, e o jeito de contar para ele que é uma pessoa, é dizer, e se fosse sua irmã, né, é só se fosse sua família, se não é uma boneca inflável que está aí, né. É um modo de você criar afeto, né, de você tentar estabelecer uma relação que não é uma relação de um psicopata, né. E que nada mais é com quem é isso, né, você não enxerga naquela pessoa. É, e que é muito próximo dessa questão da afetividade seletiva, né, pelos bichos, né. Sim. Então, e se fosse seu cachorro? Não, os chineses comem cachorro, que absurdo! Bom, mas você come bezerro. Não, mas bezerro tudo bem, né. Não. É um pouco isso, né. É, e é outra coisa interessante que ela faz também, é um outro autor que ela coloca, que ela cita no meio, eu não vou, ao contrário das pessoas que trazem tudo de vídeo, A Andréia não trouxe o livro Compostites. É, eu não trouxe, até porque o livro é emprestado, e ele já estava grifado, eu não pude grifar, e aí onde eu anotei, eu perdi, mas tudo bem. Aí, mas ela cita, na questão do capital, ela cita que o capitalismo, ele só sobrevive porque os gritos que ele gera, a gente não ouve. Sejam os da periferia, sejam dos matadouros, a gente não ouve esses gritos. Então, ele só sobrevive. Os da cadeia. É, todos os lugares. A gente não vê, e a gente não quer ver, e eles se mantêm por aí. Então, eu acho o veganismo uma forma de você romper padrão, de você conseguir olhar pras coisas de outra forma, de você conseguir incomodar, estando sentado numa mesa. Gerar climão, né, gente? Eu adoro. É o que a gente faz aqui. Eu adoro. A gente dá dicas de como criar mal-estar no churrasco cutizão. Meu marido comemora, meu marido comemora quando a família aceita super bem, eu fico puta. Porque eu digo, não, não é pra ficar super bem, a gente tem que dar um jeito de incomodar de novo. De gerar o mal-estar. Eu não quero mais ver aquela leitoa, eu não quero mais ver aquela leitoa, entendeu? Tudo bem que tem outros alimentos e tal, mas não. Essa é outra dica que eu dou na escola, nas escolas. A menina fala assim, mas eu não sei como é que eu faço pra constranger aquele tio que faz aquela piada machista. Eu falei, fala pra ele que você não entendeu. Aí ele vai ter que explicar. Aí ele vai ter que explicar. Esses dias eu ouvi uma piada péssima, que foi, um cara falou assim, sabe como é que é algema em espanhol? Aí eu fiz como? Esposa. Aí eu fiz, não entendi. Ele queria abrir um buraco e se jogar dentro, porque ele entendeu que eu não era tão burra quanto ele esperava que eu fosse pra poder me mandar cala a boca. Mas é isso, gera aquele mal-estar, né? Aquele jeito que a pessoa quer ir embora. Maravilhoso. É ótimo. É você dizendo, essa leitoa não tá, gente. Não gosto de bebê bicho morto. Eu fiz uma vez com o meu pai, quando ele veio uma vez, e aí ele fazia piadinha sempre na hora do almoço ou da janta. E aí na segunda, na segunda vez que ele fez a piadinha, eu falei pra ele, olha, uma piada por um dado indigesto. Vamos lá. Esse é o nosso jogo a partir de agora. Maravilhosa. E aí veio a piada. Maravilhosa. E aí, porque as pessoas não querem saber. E você, quando tá nessa pilha, você sabe. Então, ele veio com uma do ovo, eu já vim falando sobre a criação das galinhas, como é que é. Gente, durou dois almoços. Foi o que durou. Ele não fez mais. Porque a pessoa não banca, né? É. A pessoa não banca. E aí, enfim, é... Sensacional. Daí, eu vou pegar aqui um trecho aleatório. Talvez não. Esse aqui é um trecho aleatório? Um trecho indigesto. Indigesto. É um truísmo afirmar que não se pode questionar a mitologia de um povo. Mas o que a tomada da consciência faz é exatamente isso. Ela questiona as mitologias com que aprendemos a viver. Até subitamente nos fazer capazes de ver a mesma coisa de modo diferente. Nesse momento, um fato transforma-se numa contradição. A política sexual da carne é uma tentativa de transformar um fato numa contradição. E aí tem mais um pedacinho aqui que eu queria ler. A política sexual da carne significa que o que, ou mais precisamente, quem nós comemos, é determinado pela política patriarcal da nossa cultura e que entre os significados ligados ao consumo de carne estão significados agregados à virilidade. Vivemos em um mundo racista, patriarcal, em que os homens ainda têm um poder considerável sobre as mulheres, tanto na esfera pública, emprego e política, quanto na esfera privada, no lar, local em que, nos Estados Unidos, a violência contra a mulher resulta na morte de quatro mulheres por dia. Aqui no Brasil, os dados são tão alarmantes quanto, se não mais. Então, hoje a gente está com um índice de 76% a mais de feminicídio referente ao ano passado e uma média de 90 mulheres que sofrem violência doméstica por dia, que apanham por dia e que vira denúncia. Então, que não vira denúncia, mais um milhão e tanto. Se você for pensar que o patriarcado se sustenta pelas normas, tanto pela cisnorma, pela heteronorma, pela mononorma, da monogamia, quando você pensa na alimentação, você entende que a carne é uma norma também. Ela também é uma norma. E está tudo junto. Então, essa ideia da luta conjunta, para derrubar todas essas normas, para poder ter a liberdade de dizer não a isso. Tem um trecho aqui também que eu adoro. Eu gosto desse livro. Tem coisas dele que eu não gosto tanto, mas eu... Ah, depois eu posso falar sobre as coisas que eu também não gosto. Podemos. Com a política sexual da carne, imagens de consumo como essas oferecem à nossa cultura um meio de falar abertamente sobre a objetualização das mulheres e de brincar com o fato, sem precisar reconhecer que é isso que se está fazendo. É o modo pelo qual os homens podem se congregar publicamente, tendo a misoginia como aglutinador, conscientes ou não disso. Essa política faz a degradação das mulheres parecer divertida e inofensiva. Apenas uma piada. Ninguém precisa ser responsável porque as mulheres não estão sendo retratadas. Desse modo, todos podem se divertir com a degradação das mulheres, sem ser honestos quanto a isso. Estamos apenas olhando para um porco. É apenas um sanduíche. Estamos apenas comendo no Routers. O Routers é uma propaganda aqui no Routers... É uma cadeia de restaurantes que é um olhão de coruja, assim. E é um olhão de coruja que lembra um... Para de seios. É, Routers é uma gíria para seios. E aí, então, é porque é um lugar em que tem tudo que o homem gosta. Muita carne, muita cerveja... Muitos peitos. É uma animação, né? É uma animalização da mulher, enfim. E aí está tudo super misturado, na verdade. O livro, ele tem um problema que, às vezes, ele se perde citando algumas coisas. Quando ele fala sobre... Faz uma conexão com escravidão e racismo. É muito superficial. E quando ele fala sobre... Acho que tem uma parte que ele fala sobre índios também. E aí, quando você leu alguma coisa sobre isso, você já consegue aprofundar mais e entender que ela está numa superficialidade. Ou, enfim... Ou ela não está conseguindo ser clara onde ela quer chegar. Mas tem momentos muito, muito... Muito preciosos. Muito, muito preciosos. E eu sinto, às vezes, que ela força uma barra na analogia, assim. Que tem coisas que... Que a analogia é fácil, assim. É, eu acho que... Não se sustenta. Mas o que ela estarta, né? O pensamento que ela estarta é incrível, assim. É. E essa reflexão da virilidade, pra mim, foi muito... Sim. E essa coisa do churrasco, dos homens que fazem churrasco. Daqueles assuntos chatos. Aquele monte de gente besta que fica falando um monte de bosta. E falando de mulher, comendo uma picanha, mano. Pra mim, é o retrato fiel, assim. Do horror. Da onde eu não quero estar. De onde eu, por favor, não me chame. Não me convida pra esse rolê, pessoal. É, ela faz uma... Tem uma analogia que ela faz, e que nem é ela, né? É um termo que ela pega do veganismo mesmo. Que é interessante que a gente não pensa. Que é o animal mais explorado, no fim das contas, é a fêmea. Por conta da vaca, que dá o leite. Nossa, do leite. E a galinha, por causa dos ovos. Então, é a proteína feminilizada, que ela diz. Então, a vaca... Fazendo uma relação, é o trabalho gratuito da mulher patriarcado, tá, gente? A mesma coisa. É. E é uma exploração imensa, né? Porque, assim, você tem, então, assim... O sofrimento é maior em tempo e na forma, né? Então, você tem uma fertilização que é feita de tempo em tempo. Você tem a separação do bezerro, né? Que também tem a ver com o capital e o patriarcado também, né? A relação das mães, né? O quanto isso é. Enfim, então, você tem a separação do bezerro. Você tem a fertilização. Você tem o processo de extração do leite, né? Por máquinas que machucam, enfim. E aí, depois de seis anos dando leite, quando ela começa a não dar mais leite, aí ela é morta, como os outros, e ela vira carne de hambúrguer de quinta categoria. Tipo, do McDonald's, tipo, esses da sadia bem ruins, assim. Aquele que você não sabe que carne é. É um troço. Então, é uma carne cheia de hormônio, uma carne de um sofrimento... Cheia de antibiótico, toda a revista. Cheia de pus. Cheia de pus. É uma carne que vem com todo esse histórico de um sofrimento atroz, assim, né? E até essa história dos gritos que a gente não ouve, né? Fui visitar meu pai. Meu pai mora uma hora de Porto Alegre. Uma hora de Porto Alegre num sítio. E teve um dia que foi muito difícil viver, porque no sítiozinho do lado separaram o bezerro da mãe. Gente, os gritos. Você não tem ideia. Foi 24 horas de grito a cada... Gente, a cada... Assim, aí teve a hora que dormiu, mais ou menos na hora do almoço. Dormiu, cansou de berrar, dormiu. Aí depois acordou gritando mais. Foi um dia que, juro, assim, minha vontade era sumir, assim. Era, sabe? Você não tem o que fazer, assim. Essa história dos gritos que você não ouve. Negócio. E é muito legal ouvir você falando isso, porque tem uma coisa da espécie, né? Como se... E acho que o que a gente vem falando muito aqui, né? Que é desse ponto de vista... O Davi Copenaua fala isso. O Emanuele Cotia fala isso também. Que quando a gente começa a compreender que o ser humano é um subproduto das plantas, a gente se relaciona com os outros bichos de uma maneira um pouco diferente, né? Porque a gente tem essa lógica da exploração, né? Como se a exploração fosse inerente. Como se eu pudesse. Como se eu pudesse. Como se eu tivesse autorizado. E como se você fosse obrigado, né? É quase que uma obrigação você explorar o resto. É, com base em... Dependendo do argumento que eu ouço, é bem isso. É um especismo mesmo, né? É um especismo. É, e coisas que... Ah, é porque eu gosto muito, né? Porque é muito difícil ficar sempre que eu gosto muito. Pensando naqueles anos, o almoço do domingo parecia simbolizar curiosamente tudo o que eu detestava e temia com relação à vida da mulher de classe média. A refeição exuberante, o enorme assado gotejando sangue, quando o homem da casa o trinchava, os muitos legumes esfumaçantes, o pudim pesado, e quando a refeição terminava, a mesa com uma carnificina que me dava repio, a silenciosa retirada dos homens empanturrados para suas poltronas, seus jornais de domingo, seu cochilo indolente, enquanto as mulheres retiravam todos os vestígios do horror. Os almoços de domingo deixaram uma cicatriz na minha alma. Até hoje me dão arrepios quando penso neles. Todo aquele turbilhão espiritual foi formado em mim um desejo de escrever. Quando olho retrospectivamente para os meus insólitos 50 anos de vida nesse planeta, me pergunto quando surgiu realmente o meu desejo de ficar só. Lutas, ancestralidade, influências liberais, juventude cheia de discussões, talvez tenha sido naqueles almoços de domingo. Como eu entendo isso, gente. Eu entendo. E olha que nem vegana eu sou ainda. Não, mas dá pra entender. Eu tinha isso pequena na roda do uísque no fim do ano. Réveillon tinha a roda do uísque, que era onde eles falavam sobre questões de economia, Fórmula 1 e tomavam uísque. Não ficava nenhuma mulher sentada naquela roda, só homens. Eu tinha o horror daquilo, mas eu não entendi o porquê, né? Hoje eu olho e falo, ah, aquela roda, né? Você não entende, mas você sabe que ali não é o teu lugar. Eu era pequena, eu lembro de eu passando. Eu lembro que ali a piada não me agradava, o jeito não me agradava. E todos os dias que apenas as mulheres tiram a mesa e arrumam a cozinha. Isso é todo dia. Todo dia. Mas é sempre, não é a roda do uísque no final do ano, não é o almoço de domingo. Isso é todo dia. É uma maravilha. Você sabe que eu fiz uma roda feminista uma vez e aí eu perguntei para as pessoas, para elas se apresentarem, qual que era a última experiência machista que elas tinham passado. E aí, curiosamente, tinha um homem feminista, né? Desses, escozou macho. E a mãe dele. Feminista. Aí ele disse, não, a última vez foi quando eu assisti um filme e eu percebi que as mulheres estavam subjugadas. Fez um texto lindo e tal. Aí chegou a vez da mãe dele. A mãe dele falou assim, a última vez foi domingo passado, quando a gente fez um almoço na minha casa e eu lavei toda a louça sozinha. Eu fiz, opa, você estava nesse almoço? Falei para o filho. Enfim. Deia, qual é a mulher que você indica para a gente? Eu vou indicar a Lisandra Manion de Almeida, que é dona da editora Pollen. Está editando a Djamila Ribeiro agora. E está sendo super importante. Daquela, da Carla Coutirene, que a gente fez aqui, o que é feminismo interseccional, é dessa editora. É da Pollen. É, a Lisandra, assim, é uma guerreira. E uma ação, barra, dica, barra, conselho? Ah, ação é algo que te faça, então, quebrar como você enxerga o mundo. Eu digo que o veganismo é uma ação rápida que te faz mudar o pensamento. Não é o contrário, não é um pensamento que faz mudar a sua ação. Eu digo que é o contrário. Então, ficar, se você come carne, ficar uma semana sem comer carne nenhuma, não só a vermelha, peixe no vale. E, se você já não come carne, experimentar ficar uma semana sem comer nada de origem animal. Ver o que isso gera em você. Muito obrigada, né? Este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Aum, captação e edição Letícia Borges, resenhas Tainan Bispo e fotografias Alessandra Rodrigues. Estamos no Facebook e no Instagram como Movimento Atreva-se. Siga-nos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto